Tchau! 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 Mora mamai nangi Dandu tar unat Ihat sanghiye Dandu tar unat Ihat sanghiye Singhalat Vaya inangi Mãng Singhalat Vaya inangi Vimant Rangapul Tembend Singhali Vali Nub Manz Lenin Pita Vela Gye Mãng Singhalat Vaya inangi Mãng Singhalat Vaya inangi Mãng Singhalat Vaya inangi Yas Mãng Mãng Amém. 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 Ah! Novo-rodo-do-da-la-thare-ta-ba-gane Hagi-ami-thil-e-mante Pasu-da-aloo-yam Keto-va-keto-va Kar-ra-keto-ma-ghe-da-the Kar-ra-keto-ma-ghe-da-the Asini Mandala Itakaya-afi Dhaminiya-gambane Nukuru-tutiketa-biyabaradabu Afi-gubiyo-ohane Nukuru-tutukambane Tal-ge-we-a-thala-bel-betatulama Esanagin-lo-ne Nukuru-tutiketa-biyabaradabu Afi-gubiyo-ohane Nukuru-tutukambane Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh LASENA DEA SAKINDU TUANISA ASLITEN NATURA O MELUHU BENNA LASENA DEA SIN MELUANISA O MELUHU BENNA LASENA DEA SIN MELUANISA MAMO SOYA NAGENA O BEMADAMANDA LASENA RASAN GIWANISA BEDA TENU DI KOMADAMANDA DERWAKE TAWASEDA ABIDENA NYALI HABU WANA BABE TENUUNNA LAKIN DENNA DENGILI BANDA ATI NA PEGENA BABE MUDENA MAPE NESASLE SIDADANA KANI KUTA BAHA DENNA DEUNNA HARIYA TEA AGENGENA DANNA O BEMADAMANDA LAGENA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Há de salvo dê-pê-vá-lhú kê-tê-hí-ná-ví Yá musel kathir-gá-mú, nub-e-n-a-yá-n-vá-lá-mú Há de kumára-yá-vá-lí-t-c-pim-b-e-n-d-cathir-gá-mú Yá musel kathir-gá-mú, nub-e-n-a-n-vá-lá-mú Há de kumára-yá-vá-lí-t-c-pim-b-e-n-d-cathir-gá-mú Há de kumára-bá-lí-t-cál-ó-mú Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, it's Superfans, Gaiar FM Música 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 Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre, Panathurath, Super Pack Super Pack Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre, Panathurath, Super Pack Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre, Panathurath, Super Pack Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre, Panathurath, Super Pack Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre Ada, Shai, Fem, Sindhu, Khamre, Panathurath, Super Pack 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 Nukam pavim, pânadimam, oládi há Vai raiatme, pehi pehi, dutit, taddi, sidhar Jádi, jádi, noia, alé, nam, mach, pa O que você vê, o que você vê, o que você vê? o trabalho subterrâs um 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 Amém. 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 Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim 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 Sim, sim